Sou quem vira saber é Tudo o que tens pra mim Face a face te verei Odiado de poder Tudo meu temor se vai Com a luz do teu amor Onde posso encontrar Tua eterna paz, Senhor Onde flui a adoração E as ruas ouçam Levantamos nossa voz A ti, Senhor Sem pranto Angústia e dor Sem morte Comigo estás Comigo estás Sem noite Sem aflição Sem culpa Comigo estás Conosco estás Obrigado, Senhor É a esperança que temos, Pai Em nossa vida Passarei Por tristeza e dor Esperando eu chegar O grande dia do Senhor Quando todos vão cantar Em sublima adoração Pra teu nome exaltar Sei que o dia chegará Onde reino Onde reino Onde reino e terna paz Não há guerras Nem temor Nem temor Levantamos Sem aflição Sem culpa Comigo estás Comigo estás Comigo estás Meu coração se alegra Toda glória Na certeza de que a eternidade Nos aguarda, Senhor Nunca mais choro Nunca mais pranto Nunca mais guerra O meu coração O meu coração Sempre dará Toda glória De Senhor O meu coração Sempre dará Toda glória Toda glória De Senhor Será que alguém quer cantar Isso comigo hoje? Cante O meu coração Sempre dará Toda glória De Senhor Desde hoje Por toda a eternidade O meu coração Sempre dará Toda glória Toda glória De Senhor O meu coração Sempre dará Toda glória Toda glória De Senhor Toda glória Toda glória Toda glória De Senhor Toda glória 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 Obrigada.